E aí galera, beleza? Eu sou o Hugo do canal Cortes Podcast e já faz alguns anos que eu trabalho apenas no meio digital. E eu tô aqui pra te recomendar algo muito bom que vai facilitar a sua entrada nesse meio. Então acesse o segundo link na descrição e confira já que a oportunidade é muito boa. É, como, quantos brasileiros tem hoje fora do Brasil fazendo pesquisa? Tem alguma noção de números? Putz, eu tô sem números hoje, viu? Mas enfim, a segunda pergunta que eu tinha era em relação à construção da carreira dessas pessoas, né? Acho que talvez um diferencial que você tenha é de ter voltado, talvez quebrado, e aí voltado e entendido o ciclo como um todo. Ter a visão completa é muito bom. A gente sempre fala de ter a visão completa, né? Talvez muitos que reclamam não tiveram esse passo de, ó, deixa eu testar o negócio e ver que, cara, tem custo, qualquer coisa é cara. Imagina você financiar, por exemplo, uma pesquisa em que, ah, pode usar, quebrou, queimou, pega outro, pega outro. Claro. Como você vê a evolução, primeiro, né, das faculdades e você enxerga as edutex também servindo pra essas pesquisas ou não? Cara, pergunta muito boa, pergunta muito boa. Vamos por partes. Sim. Como eu vejo o futuro das universidades? Com certeza elas não existirão no formato que existe hoje. Eu acho que esse é um formato já falido, até porque é um formato que vem muito de um conceito de estocagem, não sei nem se existe a palavra, de estocar conhecimento, né? Enciclopédia Barça, né? Ler livros, ter bibliotecas em casa e tal. É um conceito que talvez a gente, talvez não, a gente está perdendo, até porque hoje a gente tem um Google e em três segundos a gente tem qualquer informação, né? E hoje a gente também tem uma mudança, o nosso, se a gente pega o gráfico de desenvolvimento tecnológico, o gráfico de crescimento humano, cara, é linda essa exponencial. E a gente não consegue ter hoje um transatlântico, que é uma universidade grande, se atualizando na velocidade que a gente precisa. Eu vejo muito crescendo essa descentralização das universidades e muito nanodegrees. Por exemplo, as pessoas ensinando aquilo que elas já são fodas. Então, o cara que é CEO da Disney ensinando a técnica que ele usou para gerenciar. E quem curte aquela técnica aprende com ele, porque se a gente vai gerar uma empresa, tem várias técnicas, né? Vários perfis. Então, eu vejo muito essa descentralização do conhecimento e essas nanodegrees que geralmente vão em coisas mais específicas daquilo que eu quero aprender naquele momento para resolver algo prático da minha vida ou do meu negócio, né? E a segunda era a pergunta do... Como que as edutecs vão poder suprir essa demanda por pesquisa? Porque hoje, por exemplo, quando você é uma grande corporação, tipo Harvard, com fundo de 50 bi, e você pode juntar em um mesmo lugar 100 mentes brilhantes para uma pesquisa, com todos os recursos de câmera e de insumos de química para fazer aquilo, as edutecs, não sei se elas vão ter esse mesmo princípio, porque elas são feitas para serem escaláveis, mas sem os grandes centros. E startup tem um conceito... Tem alguém fazendo isso também ou não? Eu desconheço, cara. E startup tem todo um conceito de gasto... Super linha, uma estrutura linha, não é muito para isso, então... Eu não vejo uma startup inovando de uma maneira global, do ponto de vista de pesquisa. Eu acho que geralmente... Acho não. Geralmente são pequenas patentes, né? Uma patente, duas, três... A não ser que a gente pegue Facebook, né? Porque daí a galera ficar comprando empresas só para pegar as patentes, né? Mas uma pequena startup tem uma, duas, três patentes. Aí eu vejo uma inovação do setor de pesquisa e talvez das universidades fortalecendo isso daí. Porque algumas pesquisas, elas não são feitas para ganhar dinheiro. Algumas pesquisas, elas nunca vão... Por exemplo, eu estou criando uma nova metodologia de ensino para que adultos de 25 anos analfabetos tenham um maior acesso, uma maior velocidade de aprendizagem. Cara, isso daí... Será que é comercializável isso, né? Ou será que é mais um bem social? Será que... A cura do câncer... Cara, pode virar um produto, mas será que não seria muito melhor ser um bem da humanidade para que todo mundo tenha... Então algumas pesquisas nunca vão virar negócio, né? E aí eu vejo um ponto super positivo das universidades, cara. Aí eu vejo um ponto que a universidade vai se destacar. Mas como uma continuidade de desenvolvimento tecnológico em qualquer área, mas a parte de aprendizado, aí eu acho que vai disruptar. Aí eu acho que vem muita coisa nova nos próximos anos, cara. É, e eu acho que a gente está no comecinho também dessa curva, porque a gente falou por muito tempo, ah, a educação não muda há dois mil anos, porque desde... Já era, né? As pessoas sentadinhas e um mestre passando as coisas de frente, né? Talvez até mais, quatro mil, cinco mil anos, cara. Exato, desde que o mundo é mundo. E agora que a gente está começando a ver essas novas formas, modelos, inclusive gamificados... Pois é, cara. De você seguir o aprendizado, né? Então você seguir uma trilha, você ganha dez pontos, cinquenta pontos, você se torna um ancião em alguma coisa. Talvez seja um gancho legal para trazer esses jovens que estão um pouco no mundo dos games e estão perdidos, né? Até que você falava um pouco de, pô, sentou a bunda lá e desistiu da vida. Porque eu sempre falo que não importa o que você faça, você pode jogar videogame. Mas se você tentar ser foda em jogar videogame, algumas coisas que você vai aprender ali, elas são transferíveis. Então, eu joguei, por exemplo, muito FIFA em janeiro. Ok. Só que, não, eu não fui... Quero ver onde você vai chegar agora. Mas é, mas o ponto é... Não, qual é o ponto? Você estava de sabático. Estava de sabático, tudo bem, mas eu joguei muito FIFA. Mas meu ponto não era jogar FIFA por diversão. Tipo assim, eu estou lá assim, ah, brinquei, perdi dez, perdi quinze, foda-se. É tipo, eu queria fazer vinte e cinco vitórias na Weekend League. E para isso, eu tive que aprender toda a mecânica do jogo, como funciona. O mercado de compra e venda de jogadores, os eventos que o jogo tinha. Então, isso me trouxe capacidades hoje, por exemplo, para pensar em situações do meu trabalho, que eu posso pegar um pedacinho que eu vi lá, por exemplo, no mercado de compras, a gente aplicando, por exemplo, nos Sparks. Uau! Mas é... O gamification, no caso. Não é, é você... Não importa o que você faça, é você estar com um nível de consciência do que você está fazendo. Então, se eu estou, sei lá, posso estar cortando o grama durante o dia inteiro, sem pensar sobre aquilo, ou posso estar cortando o grama o dia inteiro, mesmo tempo, só que sem pensar no como eu posso ser mais eficiente nisso. Como que eu posso já deixar um lugar onde eu guardo as coisas para não ter que carregar? Mas será que todo mundo tem essa capacidade ou tem essa habilidade? Eu acho que a capacidade, sim. Eu acho que muitas vezes falta um pouco da... Treinada e treinada. Da escola, da informação. Mas aí, tem uma pesquisa que diz que... É uma pesquisa, se não me engano, indiana, que diz que apenas 3% da população mundial tem um gênio, uma capacidade, um modelo mental para empreender, tá? Por quê? São pessoas extremamente... A palavra... Não aceitam as coisas como elas são. Então, querem mudar, querem avançar. Eu acho que a maioria das pessoas quer segurança, cara. Eu acho que a maioria das pessoas quer exatamente o contrário. Quer ter esse conforto de nem sequer pensar. Tá bom aqui, não me deixa aqui. Pode ser. Mas eu concordo contigo que essa deveria ser uma matéria da escola, para a gente mudar esse ângulo. Cara, como que a gente faz as pessoas pensarem? Porque aí entra num tema que você abordou mais cedo. Como que a gente colocou só presidentes ruins no nosso país nos últimos anos? Cara, alguém votou. Quem votou? A gente tende a terceirizar a culpa, mas somos nós, né? Nós, a população, os brasileiros, né? É, a gente tudo é obrigatório. Já que é obrigatório... Imagina se as pessoas começam a aprender a pensar. Aprender a aprender. Aprender a... Putz, muito bom. Mas tem um ponto aí que eu acho que está acontecendo, que está, enfim, está explícito na nossa cara a mudança de comportamento, sobretudo das crianças e os jovens na hora de buscar conteúdo, né? Antigamente você tinha uma TV aberta que ditava o que você ia assistir. Hoje em dia, um moleque de 15 anos... É autonomia. Ele praticamente não liga a TV. Ele vai no YouTube e escolhe o conteúdo que ele quer ver. Então, eu acho que o que a gente está vendo nas mídias de massa hoje, o comportamento dos jovens, dos milênios, que amanhã vão ser a população economicamente ativa do país, como que isso se traduz, como isso conversa e como que isso vira algo eficiente para a educação. Porque a educação, já que isso está acontecendo em hábitos de escolha de conteúdo para a mídia, sugere que o jovem vai precisar ter alguma autonomia para escolher por ele mesmo os conteúdos que ele quer aprender, né? Que seria, no caso, mais ou menos o que acontece lá nos Estados Unidos, nas eletivas. Exatamente. Então, eu acho que isso, no médio prazo, deve acontecer no Brasil também, se o governo quiser acompanhar a evolução... Não a evolução, mas a mudança de comportamento desses jovens. Não, e com certeza vai rolar nos próximos anos, porque é uma necessidade, né? E eu gosto muito, cara, da gente... Eu não gosto tanto dessa palavra, mas eu acho que reflete bem. Empoderar as pessoas. Cara, eu odeio a gente ter um posicionamento de... Pô, eu acho que o jovem de 16 anos, ele é muito burro. Ele não consegue escolher o que é melhor para a vida dele. Quem disse, cara? Caralho, deixa o cara escolher o que ele quer fazer. Pô, por que a gente não coloca um ensino técnico lá para ele aprender uma habilidade? Seja programação, uma habilidade super pop do momento em que está com falta no mercado. Gestão de pessoas, inteligência emocional, cara, para a galera ser adultos maduros, né? Se tornarem adultos maduros. Quanta coisa que falta no nosso modelo. E aí a gente começa a focar nas briófitas, né, cara? Pô, não que não seja relevante, mas será que é o mais importante? E aí tem outro dado que é legal, cara. Pô, a gente pega os alunos que finalizaram o ensino médio. 90% está com dificuldade em matemática, não sabe matemática básica. E aí, cara, pô, os caras estão ali, 8, 9 anos de ensino fundamental, mais 3 anos de ensino médio. 70% já sai formado com certificado ali em ensino médio, praticamente analfabeto funcional, porque tem dificuldade em português. E aí a gente não consegue contratar, porque o cara vai escrever um e-mail e não sabe a diferença de uma vírgula, de um ponto final e de um ponto e vírgula, né? Esse é o Brasil real. Então acho que a gente tem um Brasil para a gente corrigir matemática e português primeiro, porque eu acho que isso é a base para tudo. E aí implementando essas outras coisas. Aí vem educação financeira. Eu gosto de visão empreendedora. A gente tem que criticar o mundo, tem que saber, tem que debater. Eu gosto de história para entender erros do passado, para a gente corrigir no futuro. Não história num sentido tão filosófico ou mais de qual lado eu estou da história, mas mais um sentido de confronto mesmo, de realidades. Acho que tem um monte de coisa para a gente colocar. Programação. É, programação. A gente vai coexistir com algoritmos no futuro. Já estamos, né? É legal. E eu vou provar que talvez a gente está... Todos estamos errados nessa opinião. Porque tem muito adulto, nesse exato momento, que está estressadão no trabalho. Ele chega em casa, ele entra nos algoritmos da mídia social e ele quer o quê? Dá uma risadinha, dá uma aliviada. E para isso, tem uma galera infiltrada no mundo corporativo, que é a turma do Festa da Firma. Eles sempre montam um meme. Vamos dar uma conferida num meme aí, galera. Meme do dia aí, Otis vai soltar na tela aqui para a gente acompanhar. E aí eu vou pegar o gancho para a pergunta aí.